Fala aí gente, eu estou terminando de dar uma editada aqui no site da associação Ainda não está pronto não, o que sobrou para eu fazer no domingo foi isso Hoje eu já fiz coisa para caramba, vocês não fazem ideia Aí eu vou ir mostrando para vocês o andamento de como está o site Eu estou mesclando algumas coisas em CSS, HTML, Python Eu comecei hoje a fazer a renderização do site Alguns técnicos não me passaram ainda os dados que eu pedi para poder atualizar tudo E logo vai estar pronto Estou cansado, mas não estou fazendo aqui uma treta Vocês vão ver em algum lugar da tela essa renderização Vão ver como eu faço os meus trabalhos aqui Eu sou um pouco esquisito Às vezes as pessoas me veem consertando o drone Mas eu sei fazer um montão de coisas Desde vírus até desenvolvimento de sites, de jogos Essas coisas Vitor, por que você não vai? Meu filho, eu vou dormir que horas? Vocês não veem que eu acordo quarta hora da manhã e vou dormir meia noite? Vocês estão doidão por acaso? Bom, eu vou continuar mexendo aqui Vocês devem estar vendo em algum lugar Eu devo estar conversando aqui E vocês vendo eu em algum lugar na tela Sei lá Às vezes as pessoas falam Olha só mãe Esse cara Ai, ai, ai Eu tenho que ficar musculoso nas fotos, nos vídeos É, pronto, assim Ainda estou em fase de crescimento ainda, né? Musculosasso e popito Mas não posso ficar relaxado Agora eu sou um uso fitness Já viu Mas aí vocês estão vendo em algum lugar Como que está ficando o site Ainda não está pronto Mas todos que precisarem acessar Podem acessá-lo Tem área técnica Tem contatos técnicos Novidades Área de peças Eu ainda não estou nenhum Eu vou parar aqui um pouquinho Vou fazer alguma coisa para eu comer Depois eu volto aqui E vou terminar Mas aí dá para vocês irem vendo Como está ficando Quem quiser acessar Já tem contato de técnicos lá O portal de apoio A droneiros Tipo assim Você está lá com um defeito É bem melhor você fazer uma pergunta lá Que vai ser toda esclarecida Do que fazer uma pergunta vaga Para arrebentar Em WhatsApp E-mail Ou YouTube Onde você não coloca detalhe Nem evento nenhum Todos esses apoios técnicos Ficaram registrados lá Tipo Você manda um vídeo do drone Com O defeito já está ali E não é só eu Que vou estar respondendo Outros técnicos também Aí você já tem um defeito Todinho Todo detalhado A pessoa vai te prestar Um apoio técnico E se 50 pessoas Tiverem a mesma dúvida Aquele que trabalha De pergunta Vai servir para 50 Porque olha só Que perda de tempo absurda Se um técnico For responder 50 pessoas A mesma coisa É complicado Eu fiz isso para otimizar tudo Aí vocês devem estar vendo Em algum lugar Como é que está rolando Ainda não tem lá para eu conhecer Ainda está em construção Mas dá para ver Como que A minha Arte gráfica está ficando Né Vai lá Eu vou continuar aqui um pouquinho Não, não, não Primeiro vou fazer um pouco de comida Eu vou fazer um pouco de comida